Você com certeza já ouviu aquela história de que é preciso ver para crer, mas ultimamente tem acontecido tanta coisa maluca no mundo que um novo meme surgiu para representar a confusão da gente. Só acredito vendo, eu vendo, não acredito. De montanhas a arco-íris a florestas brilhantes e nuvens verdes, esses são alguns dos fenômenos que ninguém acreditaria se não tivessem sido filmados. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube! Hoje eu tenho um desafio. Você tem que deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Vamos lá! 1, 2, 3 e valendo! Se você completou o desafio, deixa aí nos comentários fenômenos naturais que você vai ter 10 anos de sorte, fechado? Então é isso, bora pro vídeo! Todo mundo conhece aquela pessoa que diz que o dia deveria ter mais de 24 horas, né? Mais tempo para trabalhar, para curtir. E talvez exista uma solução ideal para quem pede isso, o sol da meia-noite. Ao mesmo tempo que é poético, o nome do fenômeno entrega um grande spoiler sobre do que ele se trata. Basicamente, são regiões em que o sol continua no céu mesmo quando é meia-noite. Viu só? Eu te disse. Mano, imagina ir para uma balada às 3 da manhã e estar desse jeito. Que demais! Em alguns lugares, a luz solar permanece visível durante 24 horas consecutivas, sem escurecer. O sol da meia-noite costuma durar cerca de 3 meses e acontece em algumas regiões do hemisfério norte, quando o sortício de verão está chegando. Se você já assistiu ao filme Avatar do diretor James Cameron, com certeza deve ter ficado impressionado com Pandora. Por mais que a natureza do lugar seja fictícia, as plantas e os animais brilhantes são tão incríveis que dá até vontade de sair em uma missão espacial. Só que talvez a gente não precise ir tão longe para ficar de queixo caído. Há cerca de 100 quilômetros a leste de Mumbai, na Índia, as matas da Reserva da Vida Selvagem vão te mostrar uma natureza que literalmente brilha durante a noite. Caraca! Direto do chão, manchas de luz verde florescentes iluminam levemente ao redor, como se a floresta estivesse se acordando. E o que pode assustar no início, dá para ser explicado tranquilamente pela ciência. Por lá, um fungo bioluminescente cresce em galhos e cascas de árvores que apodrecem no chão. E na temporada de munções, quando a chuva praticamente encharca as florestas, o organismo emite uma luz quase de outro mundo. Muito louco, não acha? Se você acha que já viu de tudo nesse mundo, com certeza não dê uma boa olhada na Montanha das Sete Cores, lá no Peru. Sabe quando você derrama um pote de sorvete de vários sabores e fica uma lambança no chão? Vai dizer que não parece que aconteceu isso nessas imagens. Nossa, que lugar bonito! Que lugar bonito! Essa montanha fica na cordilheira do Vilcanota, a mais de 5 mil metros acima do nível do mar. E ela é o resultado de milhões de anos de oxidação de minerais. Entre 65 a 2 milhões de anos atrás, a montanha estava completamente coberta por água. Na verdade, não só ela, mas boa parte da região ao redor. E essa mesma água levou os sedimentos marinhos fluviais e lacustras para o solo, que com o passar do tempo, formaram mais e mais camadas. Depois disso, bastou uma ajudinha dos movimentos das placas tectônicas para levantar os sedimentos até o formato da montanha atual. Mano, imagina uma selfie nesse lugar e aparece até um cenário de conto de fadas. Esse fenômeno meteorológico que você está vendo aí do outro lado, nada mais é do que o encontro de cristais de gelo com nuvens cirros, que é aquela que fica mais acima das nuvens comuns. Ele até tem um nome bem sugestivo, nuvem arco-íris. De qualquer forma, ele é extremamente raro e só acontece em poucas ocasiões, já que o sol precisa estar a pelo menos 58 graus acima da linha do horizonte e é necessário ter as nuvens cirros no céu. Sem falar que os cristais de gelo precisam estar alinhados na horizontal para que a luz solar seja refratada da forma correta. Eu ouvi um amém? Acontecer algo assim, mano, é um verdadeiro milagre. Se você pudesse escolher alguma coisa para cair do céu durante uma chuva, o que escolheria? Dinheiro? Hambúrguer? Olha, a realidade pode ser um pouco decepcionante, mas eu garanto que você vai achar muito interessante o que caiu do céu no estado de Kerala, no sul da Índia. Entre os dias 25 de julho e 23 de setembro de 2001, os habitantes da região viram descer do firmamento algo como chuva de sangue. No dia 15 de julho de 1957, a região de Huaynaid, que também fica em Kerala, passou pelo mesmo evento, sem que ninguém conseguisse explicar. Várias roupas ficaram rosas e o povo disse que até chuva amarela, verde e preta foram registradas. Foi estranho isso aí, viu? Foi estranho. Uma das primeiras hipóteses levantadas foi a de que se tratava de um trabalho alienígena, até porque os relatos iniciais também falavam de flechas de luz e fortes trovões. Mas quando os pesquisadores sentaram para estudar o fenômeno, logo se imaginou que tudo aquilo havia sido provocado pela explosão de um meteoro. Parece meio perigoso, né? Só que as conclusões de outras pesquisas mudaram o rumo da investigação. Havia uma alga do gênero Trentepolim envolvida, e provavelmente foram introduzidas na região por meio de nuvens da Áustria. Talvez fosse mais fácil dizer que eram alienígenas e pronto, né? Se por acaso você estiver em algum lugar e as nuvens começarem a ficar verdes, deixa eu te pedir um favor, mano. Corre, legada! Não vai ficar olhando para o céu tirando selfie ou babando para o horizonte. Nuvens verdes podem ser lindas, não tenho dúvida. Mas o problema é que elas são sinais de que uma tempestade grande e forte está chegando. Ou pior que isso, elas podem estar avisando você que um tornado está se formando. O que ninguém sabia décadas atrás era o porquê delas ficarem dessa cor. Algumas histórias malucas diziam que era porque incontáveis garfanhotos e rãs eram sugados durante a formação de tornados. Vê se pode. Que tal uma chuvinha de sapos aí? Deus me livre! Mas a verdade é que tudo tem a ver com os raios solares. Pensa só. Quando as nuvens estão cheias de água, elas costumam ficar azuis, certo? Agora, quando você acrescenta os ventos e o vermelho e o amarelo emitidos pelos raios solares, a cor verde surge como num passe de mágica para te dar o alerta de perigo. Entre as paisagens de tirar o fôlego e os animais para lá de raros, Madagascar ainda reserva uma surpresa para turistas desavisados. O Parque Nacional Tinsig de Bemahara guarda as incríveis florestas de pedra. O nome parece ter saído direto de um livro de fantasia, mas eu garanto que nenhuma criatura bizarra está escondida por lá. Bom, pelo menos eu espero. Há cerca de 200 milhões de anos, a região da floresta de pedra estava embaixo d'água. E graças à ação de líquidos durante sabe-se lá quanto tempo, essas estruturas feitas de calcário acabaram se formando com um designer pra lá de curioso. Se você olhar mais atentamente no interior, dá pra ver que as rochas têm um formato bem afiado. Tudo por conta da erosão causada por uma constante chuva tropical. Por causa disso, é praticamente impossível para um ser humano andar no interior sem se machucar. E o aviso sobre isso estava no nome do próprio parque. Tinsig, no idioma malgache, significa algo como local em que não é possível caminhar descalço. E pra resolver esse problema, pontes foram posicionadas no alto das estruturas de calcário para que qualquer um consiga ter uma visão privilegiada da floresta. Mas é bom ter cuidado, meu filho, porque se escorregar dessa ponte, você irá ver Jesus Cristo mais cedo. Eu aposto que se você estivesse andando pela praia e encontrasse um monte de peixinhos aglomerados como os dessa imagem, você imaginaria na hora que uma catástrofe ambiental estava rolando, né? Só que a verdade está muito longe disso. E talvez fosse melhor você deixar os bichinhos em paz por causa do momento, digamos íntimo. Isso porque esses são os peixinhos grunhons, e eles estão tentando procriar e enterrar os ovos na areia para voltarem para casa no mar. Funciona assim. Quando a maré aumenta, as fêmeas nadam até as praias, colocam as caudas na areia e deixam os ovos. Em uma única desova, elas podem depositar até 3.600. Logo depois, os machos aproveitam para se envolver em torno delas e fazer uma nova fertilização. Esse curioso fenômeno acontece com maior frequência nas praias de Punta Abrejos, no México, e em Santa Bárbara, na Califórnia, onde também existe a Corrida dos Grunhons, que nada mais é do que vários turistas querendo ver esse fenômeno para lá de esquisito. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monarch X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo.